E eles têm um negócio aqui em Dallas que é um negócio específico de cremação de animais, de pets. Eles fazem, em média, 100 cremações por mês e ele cobra o funeral inteiro com a cremação de mil a mil. Tudo bom, pessoal? Tentar gravar um vídeo aqui no trânsito de Houston. Hoje estou voltando para casa, fim de tarde já. São quase sete da noite, vamos ver se a gente consegue gravar um vídeo aqui falando sobre um negócio. Hoje eu tive uma reunião com uma pessoa aqui, ele é americano, não tem nada a ver com um brasileiro, mas eu gostei muito do negócio dele, eu achei super legal e eu quero trazer aqui como ideia de negócios para vocês. Mas quero já deixar claro e quero já deixar grifado, negrito, itálico e caixa alta. Muitas vezes eu faço vídeo dando ideias de negócios. Isso não quer dizer que eu faço montagem de negócios. Às vezes algumas pessoas entram em contato comigo querendo me contratar para fazer só montagem de negócios. Eu não faço e eu não cobro para dar algumas dicas, dar algumas sugestões, para auxiliar, dar minha opinião. Eu que sou muito crítico nessa questão de business, mas não é o meu negócio, tá? Então assim, alguns casos eu faço onde as pessoas me contratam para isso. Mas o fato de eu só fazer a montagem do negócio sem estar atrelado a outro trabalho é muito difícil eu pegar. E quando eu pego algum processo para montar o processo, muitas vezes eu dou dicas, dou sugestões, dou a minha opinião, dou algumas ideias do que fazer e não cobro nada por isso. Mas também não quero ser cobrado por isso. Não quero que as pessoas me questionem, olha Daniel, mas eu só vou montar um negócio se você fizer. Eu só vou fazer. Não, eu dou por prazer essas informações, essa orientação, não cobro nada por isso, mas não é o meu business. Cada um monta o seu da forma que achar melhor e eu não cobro isso de cliente. Essas dicas, essas conversas, essas sugestões eu não cobro de cliente, não absolutamente nada, justamente porque eu não quero também ter que dedicar meu tempo a fazer pesquisa, a fazer levantamento técnico, a fazer algum outro tipo de trabalho de inloco desses business que eu não tenho tempo para isso também, ok? Então, eu estou dando sugestões, ideias. Não quer dizer que eu vou ficar ali, a pessoa me contrata para fazer um processo, eu não cobro para fazer o business. Não cobro para dar sugestões do business, mas também não tenho obrigação nenhuma de ficar fazendo levantamento técnico, pesquisa, valor de produto, esse tipo de coisa. Eu não faço, não é meu trabalho, certo? Quero deixar isso claro aqui para as pessoas, para que às vezes as pessoas nem entrem em contato se elas só quiserem que eu faça esse tipo de situação. Faço por prazer, não pelo resultado financeiro. Exceção da exceção, eu monto algum tipo de negócio se eu gostar do projeto e cobro para fazer isso separadamente do processo. Mas é muito difícil eu pegar somente o projeto para poder fazer a implantação, tá? Quero deixar isso claro aqui para vocês. Vamos lá. O que aconteceu hoje? Eu tive uma reunião com duas pessoas, que são dois americanos, que estão trazendo uma outra pessoa, que ele está na Turquia, esse funcionário que eles estão trazendo através de um risco do EB3, ele está na Turquia. E esses dois também são cidadãos turcos, naturalizados americanos, são cidadãos americanos, também nascidos na Turquia. Vamos falar assim para vocês entenderem melhor. E eles têm um negócio aqui em Dallas, que eles estão baseados em Dallas, eles têm um outro em Fort Worth, que é pertinho de Dallas, que é um negócio específico de cremação de animais, de pets. E aí, eu conversando com eles, comecei a ter uma série de ideias ali, porque realmente o volume que eles têm é um volume muito alto. E eu vou trazer os números aqui só para vocês entenderem. Obviamente, esse tipo de business precisa de licença, não é só vou montar um negócio e está resolvido. Mas eles montaram muito bacana a estrutura, eu vi as fotos dos lugares, eu achei muito legal. E eles estão trazendo um outro lugar que eles querem abrir em Austin agora. Lembra que eu já falei para vocês de Austin? Que eu gosto muito de Austin, está crescendo absurdamente, está sensacional. Eu acho que muita gente deveria olhar com bons olhos para Austin, principalmente até 2025, onde uma fábrica da Tesla... Depois, coloquem aí no Google, Gigafactory Tesla, Austin. Vocês vão ver o tamanho da fábrica deles. E até 2025, ela vai crescer ainda mais. Mas eles estão colocando ali. Só para vocês terem ideia, eles fazem, em média, 100 cremações por mês de animais diversos. Entre cachorros, gatos... Ele me disse que tem muitas pessoas aqui que criam outros tipos de animais, como os piglets, que são aqueles porquinhos pequenininhos. Tem diversos passarinhos, tem diversas coisas. E ele cobra um funeral inteiro com a cremação de mil a mil e seiscentos dólares por animal. Depende. Aí já vem na urnazinha, eles têm ali um espaço onde eles fazem toda a preparação e tudo mais. E como se fosse um velório mesmo. A estrutura que eles têm é muito bacana, tá? Mas é uma estrutura simples, porque são três rooms, né? São três quartos ali, onde eles fariam ali toda a preparação e um velório, entre aspas, aí. Se é que pode se chamar dessa forma. A sala de cremação é uma só. Eles fazem a previsão da cremação. As urnas, eles têm absolutamente tudo ali, tudo documentado, tudo certinho. E fazem um certificado de cremação. O custo disso pra eles é praticamente zero, né? Porque eles tiveram só o custo da montagem do negócio. Que eu acho que eles não gastaram ali sessenta mil dólares. Não gastaram, porque não tem nada, né? Tem meia dúzia de cadeira em cada sala. Uma mesa onde eles colocam ali um animal pra ficar ali depois de preparado pra fazer antes da cremação. E depois é efetivamente a cremação, é o forno de cremação. Então, quer dizer, o custo foi muito baixo. E eles fazem, em média, 100 animais por mês. Eles estavam me dizendo, eu não estudei essa questão da legislação do Texas, como é que funciona com relação a isso. Mas tem estados que eles estavam me dizendo que eles não permitem que você faça o enterro do animal, né? Você, principalmente que os animais são chipados aqui. Você não pode contaminar solo ou alguma coisa nesse sentido. Então, o animal precisa ser ou levado a um cemitério de animais, ou ele deve ser cremado efetivamente. Não sei quais são os estados. Até posso fazer um outro vídeo depois com mais informações. Mas eu achei super legal isso daqui. Porque se você for olhar 100 animais por mês, né? A mil dólares, mil e quinhentos dólares cada um. Nós estamos falando aí num faturamento de 100, 110, 120 mil dólares por mês. Onde você tem baixíssima mão de obra, né? Você tem ali dois funcionários, talvez três, mais o dono ali fazendo o gerenciamento do negócio. E só, né? Então, assim, o custo de manutenção disso é muito baixo. E o lucro que você tem em cima desse tipo de serviço é muito alto. Eu achei bacana pra trazer, pra dar ideia pra vocês. Pra quem, eventualmente, de repente, até já trabalha com isso no Brasil. Ou tem algum tipo de conhecimento. Ou é veterinário, ou alguma coisa nesse sentido. Pode ser uma ideia bacana de business pra você fazer nos Estados Unidos. Obviamente, precisa estudar a legislação local, do estado pra onde você vai. Obviamente, precisa ter uma pesquisa de mercado. Obviamente, tem um monte de outras coisas agregadas a isso. Mas, entre o custo e o retorno, eu achei um business super legal. Quis trazer esse vídeo aqui, gravar rapidinho aqui pra vocês dentro do carro. Só pra vocês terem aí, de repente, mais uma ideia do que, eventualmente, vocês possam fazer como negócios simples nos Estados Unidos. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.